Vai começar a corrida e a colaboração E a energia que seca esse nosso mundão Está nas suas mãos e o poder tá lá fora Vem cá comigo nessa e não deixe ir embora Onde eu quero estar Haruandi e Manjai Onde eu quero estar Lai O sol brilha quando bati no mar Salsa, valsa, quero bailar Pagou funk, sua rock está nessa vida e eu quero ficar Saio na pressa, não me preocupo, quer saber se pago e o que eu consumo Fui até a Bahia pra escrever mais essa Um farol à frente, a deixou mais bela Onde eu quero estar Haruandi e Manjai Onde eu quero estar Lai O sol brilha quando bati no mar Salsa, valsa, quero bailar Pagou funk, sua rock está nessa vida e eu quero ficar Saio na pressa, não me preocupo, quer saber se pago e o que eu consumo Fui até a Bahia pra escrever mais essa Um farol à frente, a deixou mais bela Onde eu quero estar Haruandi e Manjai Onde eu quero estar Lai Onde eu quero estar Lai Onde eu quero estar Lai